Olá pessoal, meu nome é Jay Vinnick e bem-vindo de volta ao GameDev Tycoon Laboratório de Hardware Chefe, eu acho que é hora de anunciar GamesVE para o mundo Podemos seguir em frente e fazer uma comunicação da imprensa? Galera, GamesVE é meu console que eu criei no vídeo passado E eu vou anunciar que eu vou criar um console pro mundo agora Ok, o Capitão que eu lancei esses dias aí Ele já com um milhão de vendas E o novo console que eu anunciei agora tá louca Vai ter impacto gigantesco na concorrência E pessoal, esse vai ser o último episódio normal O próximo episódio vai ser com mods Eu só vou adicionar mods e acabou É, vai ter que ser com mods Porque eu meio que já fiz tudo que dava fazendo GameDev Tycoon A parte de P&D não tem mais nada, só tem minha convenção própria Videogame eu tô anunciando agora o meu último, entendeu? É, entendeu galera, meio que... Não tem mais nada pra fazer no GameDev Tycoon Tô quase um bilhão em venda Um bilhão, caramba, um bilhão É, minha empresa tá meio rica, né? E aqui tá o Jota Games, que é um monte de console Tá rendendo ainda Eu tô criando aqui o relator do último jogo Que foi o jogo Capitão, que eu ganhei no episódio passado A gente tá quase no episódio 25 Se eu não me engano Opa, um bilhão Batemos um bilhão E galera a gente tá quase no episódio 25 No GameDev Tycoon Temos aqui um engine quase perfeita Não é perfeita, mas é quase perfeita Peraí, 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 gastei a bolinha pra nada Ó, só faltam essas duas coisas aqui Vou liberar aqui só pra... vai que tem um achievement da Steam, né? Vamos liberar aqui E eu tenho que criar também meus funcionários, né? Os funcionários eles são bons funcionários Mas a gente pode treinar eles ainda mais Eu bati um milhão, eu já perdi já porque eu bati um milhão Filha da mãe Batei um bilhão Um bilhão no Ok É o jogo de RPG Aventura de combinação e engine não importa o tipo de jogo Beleza, vamos aqui Vamos ter a G3 G3 é tipo um E3 desse jogo E vamos anunciar a nossa empresa lá, né? Que tem que comprar um instante, é caro Ó, novo tema, já tenho todos os temas Vou treinar então, né? Com esses pontos que eu tenho restando Vou treinar o que? É... Ele falta o que? Design Eu vou melhorar o design desse cara aqui Que sou eu Pra poder fazer meio que um PHD É meio que um custo mais avançado Que tem que ter 700 pontos Eu tô com quase 700 pontos Quase Falta pouco Né, pessoal? Ok, meu custo tá quase terminado Olha, caramba Ok O meu jogo que saiu do mercado teve 38 milhões em vendas E aqui tá na G3 Vamos ver quantas pessoas foram visitar nosso stand na G3 É... Tá com um milhão, já bateu um milhão, é bom 2 milhões e 800 mil pessoas É quase 3 bilhões, né? Nós fomos eleito número 1 Todo ano a gente eleita número 1 Somos o favorito, galera Ok Lançamos o nosso console Vamo lá Hoje a Jotice lançou seu console Games V O console parece aumentar e ampliar os limites da tecnologia É o console mais moderno a chegar às prateleiras Prateleiras Olhando para os recursos do Games VE Parece que é a lista extensa O que é um bom sinal e pode levar a uma grande variedade de jogos e sonar disponíveis Os primeiros desde que vier possui um grande clara de produção Provavelmente terá ao longo das décadas sem problemas Enfim... Hum, hum, hum Será que o console vai me suceder? Não, não Beleza, vamo treinar aqui Nossa, mentira, faltou 4 pontos É, faltou 4 pontos Faltou 4 pontos Vou lembrar aqui 4 pontos Ih, peraí Vou ver o console Ah, não dá mais pra criar outro tipo console Bom, criamos aqui nosso querido console Vendeu meio milhão na primeira semana Esse console vai me deixar rico Um milhão a cada semana Caramba Tá vindo rápido o console Ok, estou indo aqui, bato 700 pontos E galera, vamo lá criar um jogo Passamos 4 minutos dos órgãos da nossa empresa 18 milhões Meu Deus, como esse jogo tá vendendo? Um jogo não, um console, né? Vamo criar um... Um jogo pro nosso console Mas eu tenho que terminar aqui a pesquisa Pesquisa não, um novo Treinar Especialista em design aqui Olha só O cara vai virar especialista em design Jogo de estratégias populares no momento Vamo lá Criar um jogo de estratégia ruxando Um jogo grande de estratégia Estratégia vamo pra quê? Vamo lá Um tema de estratégia Um ovo, mistério, cidade, filmes, romance, governo, detetive, oeste Vida não é estratégia Super-heróis, vampiro, masmorra Terceiro tema war Ia ser perfeito, mas não tem Zumbi, cyberpunk, música, desenvolvimento de jogo, estratégia Cirurgia Negócios Negócios Eu acho que é bom pra estratégia, né? Ou não Vamo criar um jogo de negócio Vamo lá Estratégia E... E o quê? E simulação Games VE Hmm... RPG simulação é bom Aqui, o PC é o melhor console, só não é bom pra casual, né? Casual é mais pra... Tipo, U, essas coisas Simulação e estratégia Estratégia deve ser bom pra... não, o console é muito ruim estratégia pra console Tem algo melhorzinho, não? Vou criar pra isso aqui mesmo, vai Vai, vai, vai assim mesmo Vai assim mesmo Jogo estratégia É... Grandes empresas Grandes negócios Negócios Olha só, que nome bonito É um nome de empresa, né? Adulto Vamos criar um jogo adulto No Game of the Tycoon Eu tô tão avançado Que a parte de desenvolvimento Eu posso contar quase com quase Não sei nem Não E já zerando muito Errar muitas coisas Nessa fase aqui de desenvolvimento Eu posso errar Muito aqui Que meio assim eu consigo uma nota alta Porque minha empresa tá muito avançada Estratégia de missões é baixo Engine é alta E jogabilidade também Assim É, eu acho que assim tá legal Estratégia de arma Meu Deus O que é que eu vou colocar aqui? Tem que ser na ação envolvente Tudo bem Vai assim mesmo É... Jogabilidade Estratégia de missões Pronto Podemos soltar Eu tô treinando ainda Pro... Clicar na bolinha da galera Que essa bolinha ajuda Fazer as coisas melhores, né? Ajuda Ok, terminando meu P&D de... De alguma coisa Acabei de terminar Eu não devia criar o jogo antes Quando eu tô fazendo esse P&D Mas... Vamos lá Olá Oi Eu sou o Roland Ken da Smash Só que a gente trabalha em um novo jogo Gostaria de compartilhar Vamos compartilhar sim, galera É... Estão curiosos Se os jogos priorizam o design do níveis Diálogo eu acho que é muito ruim Jogo estratégico não tem diálogo É... Concorda Ok, a galera concordou Disse que o que eu apresento na entrevista era certo Diálogo não é importante em jogo estratégico Corrência... Quase que dá treta aqui Porque se eu erro, dá treta aqui Ok, meu cara tá aqui... Tá bom em P&D Caramba, ele tá virando especialista, hein? Olha só Nível 3, caramba Isso é bom fazer pra ele depois Porque ele tá criando o jogo agora E não é bom colocar a cara pra criação de jogo Design de nível importante Diálogo é no zero No zero Vou no zero E 3, vou colocar aqui Linguagem corporal realista Caraca, olha o nível É bom Tecnologia Vai ter que ser isso mesmo O cara tá acima da sua capacidade Vai ter que ser ele mesmo Beta vai ter que ser você Eu posso deduzir a Beta, né? Mas não pode É um jogo de estratégia Tem que ter inteligência do outro lado Mas se eu colocar... Hum... Não rindo Meu Deus Peraí, design do nível, galera Peraí, 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 peraí Tem um problema Design do nível é... Tem que ser alguém bom em gráfico Hum... Design, tem que ser alguém bom em design Não em tecnologia Nossa, quase que eu fazia besteira aqui Olha só Bom, agora tá certo Bola limpa do que lado Estamos quase chegando no estágio 3 Da nossa criação e desenvolvimento de jogo O nosso console tá vendendo bastante Pensa no console pra vender Esse aqui eu não preciso criar mais nada Putz, nem preciso mexer menos nisso aqui Já fiz tudo que dá pra fazer aquilo ali Não dá pra criar uma convenção todo ano, né? Marketing Seria bom colocar um marketingzinho Que eu pego gigante pro nosso jogo Funcionários Eu sou um, né? Caraca O Jamie é muito devagar, né? Quem é o Jamie aqui? Esse Jamie Eu tenho que treinar ele, hein? Puxa, ele é bom design, mas ele tem que ser mais rápido É, tem que ser mais rápido, Jamie Você tá complicado, hein, Jamie? Beleza, som do jogo eu não lembro se é importante Design do mundo é importante Vou colocar aqui Vai Vamos dar uma equilibrada, galera Só que o professor professor Eu tô ganhando que ele tá 100% Lauren tá... Opa Aqui Ih, mas Lauren não vai trabalhar Vai Agora tá certo Aqui Design do mundo aqui Não Vou deixar assim Não dá nada não, vai Se errou, errou A vida continua O jogo não vai ser tão ruim, né? A estratégia tá popular agora Estamos quase terminando o jogo Então vou terminar o jogo rápido Antes que saia do gênero popular Rápido, galera Falando rápido Termino rápido isso aí O jogo tá com muito erro Mas tá com tecnologia alta Em um design também bom Vamos lá, galera 200... Caraca, 200 egos Tô com medo de sair do mercado Rapaz, sair do mercado Eu vou bater em nível Eu vou bater em todo mundo Aqui na empresa, hein? Rápido, corre os erros Tô com medo do jogo que saia do mercado Os erros, galera Vai, vai, vai Corre esses erros Pela má Corrigiu, 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 corrigiu Pou Soltem Tô com medo que isso saia do gênero popular Então vamos criar aqui Foi uma boa combinação Se eu percebi Gráfico tudo certo E vamos lá O que que vai sair? Pera, vamos treinar o James Enquanto isso Vamos treinar o James Você tem que ficar bom em curso e programação Tem que ficar rápido Sai da avaliação do jogo, galera Meu Deus Meu Deus O jogo vai ser muito ruim Não foi tão ruim É, não foi tão ruim Foi uma média normal Média normal não Foi meio que ruim pra minha empresa, né? Jogo de simulação Treinar Treinar Pra quê? Vamos lá Ele é rápido Ele é tecnologia Vamos treinar tecnologia pra ele Ele é um cara de tecnologia Vamos treinar tecnologia pra ele É É É É Tecnologia Já tô vendo em que? Treinar Vamos treinar alguma coisa Eu tenho que ficar bom nisso aqui Isso aí Todos os funcionários estão treinando Todos os nossos funcionários estão treinando Vamos ver Ela é fraca em design Tem que olhar o design dela, hein? Melhor design aí, mulher Treinar Deixa eu ver Curso de tecnologia Ih, rapaz Pesquisa Treinar Deixa eu ver Tecnologia É Tecnologia mesmo É Toda a minha empresa Estão virando Funcionários dedicados O meu jogo tá vendendo bastante É Não tá vendendo tanto assim, não Tá vendendo mais ou menos Ok Meio milhão de vendas Foi bom Aqui o stand da G3 Maravilha Todos os nossos funcionários agora São funcionários bons E dedicados E felizes Isso mesmo É geral do tal do jogo Vamos ver como foi o jogo 5.5 Foi uma nota tão ruim, não Ok A galera tá ficando aqui, né, pessoal? Muito bem Todo mundo fica inteligente É assim que eu gosto da minha empresa Todo mundo tá inteligente Consola tá vendendo bastante aqui Eu não sei se eu preciso Cuidar disso aqui ainda, hein? Eu acho que não Beleza Grandes empresas e grandes negócios Eu acho que errei o nome do jogo E grandes negócios Pequenas e... O nome do jogo era pra ser Pequenas empresas e grandes negócios Ok, errei o nome do jogo Grandes empresas e grandes negócios É esse o nome agora do jogo Era pra ser pequenas Mas é grande Travou o jogo Travou a contagem aqui 2.85 Foi bom Foi bom Mas, galera, o vídeo é pra que vocês tenham gostado Gostou seu like aí embaixo Porque abaixa o ponto do canal Lembrando que tem vídeo a 1 hora da tarde 3 horas da tarde 4 horas da tarde Peraí, eu errei, eu errei 10 horas da tarde 10 horas da manhã 10 horas 10 1 hora da tarde 4 horas da tarde, galera E... Ok Grafo não importa o verso do jogo Foi aí que eu errei Games V é ruim, olha só Muito é isso, galera Valeu, beijos e até É... Muaiers... Foi... 3 3 2